Olá amigos, bem-vindo ao canal Olhos no Céu São exatamente uma hora da manhã E resolvi dar uma espiada na sonda SEC SEC-A E onde torar aquele objeto misterioso Pra ver se ele ainda continuava no radar E se ele estava mais próximo da Terra É a grande questão Que esse objeto se aproximou Ele se aproximou E estamos no dia 11 11 de outubro, né E o máximo Que podemos Captar, ou seja A imagem atualizada É até o dia 4 Ou seja Até o dia 5 não mostra O dia 5 adiante não mostra Então eu fiz uma comparação com Dias anteriores Esse objeto já andou bem Provavelmente esse objeto já está bem próximo Porque do dia 4 até o dia 11 Já são 6 dias Mas é uma pena que Não atualizaram Não atualizaram esses dias Então São imagens do dia 4 do 10 Eu vou fazer a comparação De quanto que esse objeto andou Peguei um pedazinho De fita E vou fazer uma marcação Aqui, ó Fazer uma marcação Aqui, ó Ele parou até aqui, ó Tá? Ele está vindo até aqui Eu vou voltar E vou alterar o dia Então no dia 4 Eu vou colocar dia 2 Eu vou andar 2 dias pra trás Vamos ver Tá vendo só, pessoal? Olha só Aqui, ó Ele estava vindo até na marcação da linha Olha só o quanto que ele andou Provavelmente já deve estar por aqui assim, ó Né? Porque já é dia 11 Só que, infelizmente Se digitar dia 5 Se digitar dia 5 Já não tem imagem mais Vou mostrar aqui Para os senhores verem Aqui, ó Dia 5 É dar esse erro Dizendo que é o formato da hora Que está errado Mas não é É porque realmente Ainda não está Atualizado a página Tiro 5 Coloco 4 Tá vendo? Foi normalmente, ó É porque ainda não está atualizado Então, pra quem não sabe Isso aqui é a sonda Tá? Esse aqui é o planeta Marte Esse aqui é o planeta Terra E esse aqui é o planeta Vênus Mas por que Vênus está maior? Isso é porque Eu acredito que Vênus está Próximo Mais próximo da câmera, né? E esse objeto Ele vem em direção O Sol, tá? Porque o Sol está pra cá, ó Ele está vindo nessa direção É muito estranho O que será isso? Sinceramente Eu estou impressionado Olha lá Cada dia que passa Ele vem se aproximando Vai chegar uma hora Que vai ser visível no céu Vai chegar uma hora Que vai ser visível E o curioso Vocês podem ver Olha só Interessante Ele não está Fazendo isso aqui, ó Vup Ele está Na diagonal Assim, ó Ele está na diagonal, ó Olha só Parece que ele está Indo mais pra Pro lado de Vênus Tá vendo? Agora que ele andou mais Ele parece que Virou pra Vênus Agora que ele andou mais Ele virou a direção Mais pra Vênus, ó Olha só Até o dia O dia 2 Ele estava virado Mais pra Terra Agora já virou o foco Pra Pra Vênus Vamos dar uma olhadinha Parece que já virou o foco Pra Vênus Muito interessante A impressão que dá É que esse objeto Está sendo controlado Por alguma inteligência Vamos dar uma olhadinha Aqui Agora que eu percebi isso Do dia 4 Ele virou Ele virou mais a direção Pra Vênus Vou botar no dia 2 Pra ver como é que está Na direção dele Ele virou mais a direção Então agora que Deve perceber Ele está mais Virado pra Vênus Ele está mais Pro lado de Vênus Parece que Vênus está puxando ele Parece que Vênus está puxando ele É um objeto bem interessante Então senhores É bom Olharmos pro céu Principalmente a noite Pra gente ver se a gente consegue Ver alguma coisa A ouro nu Porque se um objeto For desse tamanho Poderá ser visível Porque se vemos Vênus Marte Podemos também Ver esse objeto E o interessante É que ele andou mais O foco dele Virou mais pra Vênus A direção dele Mas não quer dizer nada É impressão Vamos torcer Que esteja virada Pra Vênus Vamos torcer Entendeu Vamos torcer Que o foco dele Vamos torcer Que a mira dele Esteja voltada Pra Vênus Não pra Terra Que pode ser um asteroide Se for um asteroide Pelo tamanho É um asteroide apocalíptico Mas que tenha Efeito da câmera e tal É uma coisa muito grande Isso é um cometa Olha só Parece um pedaço De rocha Ele é um formato Retangular Não é um planeta Aí ó Aqui ó Ele é retangular Eu vou dar uma pausa E realmente Ele avançou Ele avançou Ele não é redondinho Aqui ó Aqui o planeta Marte Aqui ó A Terra é redonda Os planos são redondos Isso aqui é a Terra Terra Vênus Aqui ó Ele é quadrado Ele é quadradinho Aqui ó Ele é quadradinho Põe a atenção Isso é um pedaço de rocha Aqui acredita Que seja um UFO Um UFO gigantesco Aqui acredita né São seis senhores Que Realmente está aberto A tudo né Aí Então esse objeto Ele está em direção De Terra E Vênus Ao meu ver Parece que ele Está mais para o lado De De Vênus Tá Mas é uma coisa Bem impressionante Bem impressionante E ele andou bem Tá Dia dois Dia dois Ele estava aqui ó Ó Ó Vou marcar aqui ó Olha só que interessante ó Só um minutinho Que eu vou dar pausa Mais uma vez ó Dia dois Ele estava aqui ó Ó Agora vamos ver o dia quatro Aqui ó Dia dois ó Ó Ó Dois do dez De dois mil e dezoito ó Agora vamos ver no dia quatro Atualizando Olha só Olha só Então andou Aqui ó Aqui ó Ele está esbarrando aqui né No dia dois ó Ele batia nessa linha Aqui ó Agora já andou isso aqui ó Ele andou isso aqui ó Ele andou isso daqui pra cá ó Olha só pessoal O que será que será isso O que será isso? Chega pra ocupar Seja o que for que vá Seja o que for que vá pra Vênus Seja o que for que vá pra Vênus Olha só o tanto que ele andou Vou usar essa Perdoe até improviso Mas é só pra ter uma noção Bem simples e básica né Uma noção rápida né De ideia de quanto que ele andou Tá De tanto que ele andou Ele andou isso tudo Senhor a gente estaria monitorando Amanhã eu vou olhar de novo Pra ver se tem a atualização do dia cinco Tá ok? Um forte abraço Fiquem tudo com Todos com Com Deus E até o próximo vídeo Até mais